Você conhece alguém que está sempre mal-humorado? Aliás, você é uma pessoa mal-humorada? Por que será que existem aquelas pessoas que já se levantam de mal-humor e que você tem que aguentá-las? Eu tinha um chefe que antes das 10 horas da manhã, se você se dirigisse a ele até para dar um bom dia, era um problema muito sério. Se o seu mal-humor é assim, uma coisa tipo desesperadora, você precisa tomar cuidado e até mesmo procurar uma ajuda profissional, porque isso pode ser uma doença. Você pode estar atrapalhando a sua convivência social e prejudicando também os outros. Eu vou falar nesse vídeo de uma maneira específica sobre chefes mal-humorados. Eu sou o Jeus de Araújo e você está no canal Superar é Preciso. Vamos lá? Segundo informações da Organização Mundial de Saúde, OMS, 3% da população mundial, cerca de 180 milhões de pessoas sofrem de um distúrbio psicológico, a chamada distimia, cujos sintomas são estar sempre desanimado, triste, sem energia, irritado, com estima baixa e com dificuldades para dormir. É claro que existem muitas outras causas, creio que até doenças, que levam as pessoas a ficarem de mau humor. Até mesmo um remédio específico que você está tomando. É só ler uma bula que você vai ver isso. Mas existem outras causas que podem deixar uma pessoa mal-humorada. Por exemplo, as diversas circunstâncias da vida, causas genéticas. Porém, existem até aquelas causas que são mesmo intencionais. É somente pelo prazer de irritar o outro mesmo. Parece que a pessoa é doida e só quer prejudicar quem está por perto ou sob a sua liderança. Geralmente, quem age assim são pessoas infelizes, que não participam de atividades para serem otimistas, não têm foco nas metas pessoais, não cultivam relações com outras pessoas, não possuem práticas espirituais ou algumas ações relacionadas com o corpo, como por exemplo, esportes. Pessoas assim têm baixa autoestima, estão sempre irritadas e de mal com a vida, podendo estar talvez até já em estado adiantado de depressão. Se você convive diariamente com pessoas assim, cuidado, essa situação pode já estar afetando até a sua saúde. Se isso estiver acontecendo, principalmente no seu trabalho, talvez seria melhor você até mudar de emprego. Se a causa for uma pessoa da sua intimidade e que você é obrigado a conviver com ela, procure ter uma conversa particular para discutir a relação. Ofereça ajuda. Se for preciso, procure até mesmo um familiar ou um profissional para lhe ajudar, porque isso não é bom para você. Convivi a vida inteira no mundo corporativo e conheci muitas pessoas com mau humor e que ultrapassavam os limites do profissionalismo, tratavam o próximo tipo de desdém ou com palavras duras e ofensivas. Durante a minha vida profissional ativa, fui chefe de dezenas e até centenas de profissionais. Nessa experiência profissional, detectei alguns motivos que levavam alguns chefes a serem mau humorados, exemplos dos mais simples até os mais complicados, chegando a talvez níveis psicótipos. Às vezes, era só uma birra mesmo. Tipo, só porque o subordinado fazia uma besteira e ele, o chefe, não queria que isso se repetisse novamente. Então, ele aplicava uma dose irritante do seu mau humor sobre a pessoa. Tinha o chefe que achava que sempre sabia mais que o outro e a mania de reagir com irritação e mau humor ao esclarecer para o que não sabia. Outro exemplo, aliás, bem clássico, era dos com mais tempo de casa ou de profissão e cria que o estagiário tinha de sofrer a mesma coisa que ele sofreu quando começou. Caramba! Queria descontar no outro o que se passou com ele, curtindo o seu mau humor. Mas tinha também os com problemas pessoais ou afetivos e achavam que a pessoa que convivia com ele não tinha o direito de ser feliz ou sorrir. Ah, mas não posso esquecer dos chefes que sentiam inseguros porque tinham um diretor acima dele. Outro mal-humorado, ele dizia sempre para eles nas reuniões, o bom chefe tem de ser odiado por mais da metade da equipe que comanda. Essa gestão de administração, desculpe, já era ultrapassada, retrógrada e hoje muito mais ainda. O conceito de ser odiado como chefe é ultrapassado. E numa boa, acho que ninguém controla ninguém pelo ódio. Ao contrário, ódio suscita ódio, disse-me-disse, rebelião, puxadas de tapetes, concorrência entre pessoas da mesma equipe, medo, insegurança. O bom chefe precisa mesmo é unir comando, firmeza, liderança na sua equipe de colaboradores. Comando porque senão as coisas não funcionam e também porque os colaboradores sempre esperam que tenham comando na equipe. Firmeza porque as decisões têm de ser assumidas, inclusive os prejuízos que não podem ser impostos apenas aos subordinados, e sim a quem deu a ordem e todos devem saber disso. A liderança que acima de tudo os subordinados devem ter no chefe alguém de quem eles em momento algum querem se livrar, porque sentem segurança e união da equipe e sabem que ele é a melhor opção de comando. A vida é bela, meu amigo, portanto, não vá ficar doente por causa de um simples chefe mal-humorado do seu trabalho. O tempo dedicado ao trabalho é muitas vezes maior do que o tempo dedicado à família durante a semana. Por isso, procure viver num ambiente de trabalho agradável. Não deixe que o mal-humor contagioso do chefe ou de qualquer pessoa ao seu lado tire a sua paz. E lembre-se que todos os dias você tem motivos para continuar sendo uma pessoa feliz e bem-humorada. Em outras palavras, esse motivo se resume como motivação na sua família, suas crenças, seus amigos, seu lar, sua saúde, trabalho, profissão, estudos. E todos esses são grandes motivos para que o bom humor esteja presente em seu dia a dia. Por isso, decida manter o mal-humor fora da sua vida. Se num ambiente profissional que você frequenta estiver cercado de chefes ou pessoas mal-humoradas, posso te dar duas soluções para resolver isso. Primeira, se você é um cristão, passe a orar ao Senhor pedindo para que tanto essas pessoas, quanto você, possam ser ajudadas nessa situação. E, segundo o seu entendimento, procure tomar uma posição para se livrar disso. Segundo, se você tem outro conceito de vida, procure se livrar da situação constante de estresse ao lado de pessoas mal-humoradas, senão a tendência é que você passe a replicar o mal-humor dessas pessoas. E isso não é legal. Concluindo, cuide-se para que todos os seus dias possam ser felizes e bem-humorados.